Música Fala aí galera, beleza? Fala aí André Então galera, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E nesse vídeo aqui galera Eu vou tá ensinando aí como fazer um Opcional aí de volante Tá galera, eu baixo Pra vocês tem que baixar o volante aí né Eu baixei esse aqui mesmo Ele é do GTA Vou pôr ele aqui então Achei bem louco Então como ele tá no GTA Eita.diff Eu tenho que abrir no Zemodler Primeiro Eu vou ensinar pelo Blender E pelo Zemodler também dá Mas eu prefiro o Blender Pra ver se Abre aqui o Zem E importa ele No caso aqui na área de trabalho Aqui o volante Esse aqui mesmo Tá aí Se eu pôr a textura nele aqui 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 Pode ver que já Tá mapeado Tá bem louco Ele só tem uma parte aqui Deixar assim Renomear E agora eu vou exportar aqui Eu vou exportar em OBJ Exportar aqui no Meu pendrive Acessório Volante Vou pôr Volante Sparkle Sport Bom, já exportou Posso fechar aqui o Zemodler No No Tá, agora eu vou abrir o Blender Tá, o Blender é aberto Pode fechar isso aqui Arruma o layout do jeito que você quiser E eu gosto de deixar ele assim Ficou bem louco No meu gosto Tá, agora ele me importe SCS Tá, agora você vai lá na base Lá do 1.25 extraída E antes de veículo Você dá um set GSS Base patch Aqui Em veículo Truque Upgrade Vem aqui ó Sterling W Aqui Aí aqui estão os caminhões Se quiser Eu vou colocar como opcional No caminhão da DARF Então eu pego ele aqui Vai abrir esse default Se for de outro caminhão Você abre outro Tá Tá aí Eu vou substituir esse aqui Só que eu vou colocar ele Standalone lá Então Vamos lá Tá aqui Eu vou deixar só um model Apagar esse aqui Aí deixei só esse Só pra eu ter uma noção De onde que eu vou deixar ele Agora vem quem importa o volante Quem exportou do Do Zen O meu tá aqui Do meu pendrive Acessório volante Tá aqui Volante Spark Pronto RX-90 Aí De cabeça pra baixo Então é RY-180 Não escale nele Vou na câmera 7 Assim pra mim Observei Aqui ó Deixei ele desse tamanho Aqui mesmo Aqui na câmera 3 5 Aqui ó É o lugar que vai ficar o eixo Então eu vou posicionar ele Mais ou menos aqui Sim Aqui Dá um Apply locate rotate Agora você passa ele aqui Pra dentro da default part Clica nele Apply parente transform RX-90 Dá um enter Apply locate rotate Pronto Agora vamos mapear ele Tá aqui Criei um vertex Cola Vem aqui Dá um smooth nele Vem cá E vão criar A nova textura Entendeu? Aqui eu vou colocar Volante Spark Converte Aqui Entendeu? Volante Spark Certo Image Ormove Open Você abre a textura dele Minha estando aqui no Ah primeiro eu tenho que Passar pra DDS Tá aqui O que eu vou fazer Vou abrir o TXDMP Vou pegar a textura aqui Passar pra cá Que eu vou salvar ela Pôr aqui no Minhas DDS Pronto Já salvei a textura Pra fechar aqui Agora vem cá Vem lá onde Que está a textura E caça ela aqui Volante Aspar Open Tá Veio assim Agora você vem cá E o V Pronto Já mapeou E você coloca Aqui ó O volante Mais ou menos Aqui no meio Desse aqui ó Da onde vai ficar o eixo Que aí fica louco Deixa eu mudar o eixo Mais ou menos Aí mesmo Vem aqui no Convert Vem cá e dá um Apply Locket Rotate de novo Vem cá e pode apagar esse móvel Tá aí Ele ficou ao contrário Dá um RZ 180 Certo Apply Locket Rotate Já está mapeado Beleza Agora você vem com a R no meio Aqui ó Eu vou colocar Spark Certo Eu vou Como eu não vou pôr Automate Eu vou só abaixar O brilho dele aqui ó E já está bom Esse aqui é Aqueles negocinhos lá Aquelas bolas Eu não vou usar isso Então Vou deixar em mim Se você quiser usar Você pôr mais pro meio Aqui E é isso aí Tá agora Vamos exportar Export SCS Tá Aqui você vem cá e Eu vou abrir aqui o diretório aqui do volante E vou copiar ele aqui ó Desde o upgrade Agora eu vou lá Eu vou exportar ele aqui no desktop mesmo Aqui dentro Aqui eu vou colocar Esse aqui só pra já ficar pronto Colocar o backtrue upgrade Sering Aí pronto Aqui você pôr 1.4 Aqui é só o caminho dele Export Pronto Vem cá Ele exportou Agora a gente vai aqui na área de trabalho Pode apagar esse aqui Backtrue upgrade Aí pode ver que está aí ó Tá aqui o que a gente vai fazer agora Você abre aí o mod Se você não tiver o mod Você é só você Fazer isso aqui na pasta mesmo Eu vou mostrar pra vocês aqui ó Como eu vou pôr no meu cargo Vai ficar assim ó Vai ficar assim ó Backtrue Upgrade Sering Tá aqui o DAF-XF Já tem dois volantes lá né Um acho que é o original do Ford O outro é Um doidão lá Sering DAF-XF Que eu vou só pegar esse aqui Passar aí pra cá Textura Textura Pegar esse aqui Passa pra cá Material Também Aí pronto Essa parte dos modos já tá pronta Tá Agora a gente vai na Você cria aí ó Def Você cria o diretório Def Vehicle Truque DAF-XF Aqui em acessório Você coloca essa pasta aqui ó Com esse nome Stering W Tá vai tá esse aí Aí dentro dela Se você for copiar a original Do jogo Da pasta base Vai ter só essa aqui ó Standard Certo Você vem cá E copia ela Cola ela em qualquer lugar aí Só pra você editar o nome dela aí Eu vou renomear E vou pôr Sparkle Pode voltar pra cá E deletar esse aqui Pronto Tá aqui Agora você abre ela De que você coloca Sparkle Tá aqui Você deixa o mesmo nome Você coloca o nome Se quiser Aqui o preço Colocar a senha Eu não quero nenhum ícone Então eu vou deixar assim E aqui ó O diretório que você exportou Vehicle Truque Upgrade Stering W DAF-XF Default Então aqui vai ser Sparkle Pronto Pode salvar aqui Sim Beleza Agora tá funcionando Vamos lá testar Aqui no gerente de mods Eu vou pôr Aqui cargo Caçamba Isso aqui mesmo Agora vamos ver se funcionou Ele tá aqui no concessionário Da DAF mesmo Eita Esse efeito Pra lá Tirar esse aqui Mudou pelo menos Essa cor aqui Pra ficar Esse verde aí também Ó Aqui tá os Painel Eu coloquei aqui Eu fiz o interior dele Aí ó Tá bem louco Aqui a pintura Você vem aqui no interior Agora vai ter o dome Aqui ó Você clica nele Tá aqui ó Esportivo é original E o Spark é o que a gente fez Fez agora Agora eu vou comprar ele aqui Pra ver como fica Mostra pra vocês Se tá funcionando Configurar a personalização Isso mesmo Tem que deixar nessa cabine Pra Oxi Aí Deixar aqui Esse aqui Aqui eu vou colocar esse aqui Sem ir por fora Aqui tá outra chute Eu vou colocar Esse aqui Confirmar Aí galera Tá aí ó Funcionando Belezinha É galera Tá aí de boa Bem louco Então galera Espero que tenham gostado Daí O vídeo Isso é isso mesmo E se te ajudei Inscreva-se aí no canal Dê um like No vídeo Like Meu favorito É isso aí Compartilha com os amigos Também Nos grupos Logo que vocês quiserem Compartilha aí Já ajuda bastante E É nóminhão Falou Tudo de bom É nóminhão É nóminhão